Nas Savelas No Senado, sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia Na Baixada Fluminense Mato Grosso, Minas Gerais E no Nordeste todo em paz Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Legenda Adriana Zanotto